A Ematera anunciou a primeira estimativa para a safra de grãos 2021-2022 na Casa Institucional no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 44ª Expo Inter. Durante a Expo Inter, a Ematera apresentou a estimativa inicial da safra de verão 2021-2022. O levantamento dos dados foi realizado no período de 9 a 21 de agosto de 2021. Segundo a pesquisa, a cultura do milho, com aumento de área plantada, deve registrar aumento de produção e produtividade. Na cultura do arroz, a previsão é de queda na produção. No feijão, apesar de queda na área, a expectativa é de aumento na produtividade e na produção. Milho-cilagem, apesar de uma pequena queda na área plantada, também deve registrar aumento na produção e na produtividade. Já a soja, com aumento de área plantada, tem previsão de queda na produção e na produtividade. A área total dos principais grãos será de mais de 8 milhões de hectares, com aumento de 3,41% em relação à safra anterior. A produção deverá registrar aumento de 1,69%, chegando a 33 milhões, 660 mil toneladas. As duas notícias boas, uma que é a condição climática prevista, é previsão, é estimativa que nós temos, então, em cima disso, nós temos o desejo que isso se consolide, de que a informação de que as condições climáticas não têm grandes dificuldades no momento e nós esperamos que isso se consolide. E aí nós temos como grande notícia a área de milho, que ela, pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos retomando a área, que ela já foi muito maior no Estado, mas isso é um motivo de nós comemorarmos esse avanço da área de milho, principalmente também com a produtividade. Então, o produtor está compreendendo de que nós temos, os dois cenários são favoráveis. Agronomicamente, todo mundo sabe da necessidade e a importância do milho, certo? Na rotação de culturas, solo, pragas, de todos os tipos, a necessidade da rotação. Porém, o produtor sempre observa a questão econômica. E nesse ano nós temos, então, um cenário que lhe é favorável ao produtor, nós temos mecanismos de comercialização que permitem com que o agricultor estabeleça o preço, o quanto ele quer receber do milho, numa negociação antecipada. Então, todo esse cenário é favorável. Nós temos uma preocupação em relação aos custos, quer dizer, houve uma elevação e isso exige mais daquele tripé que nós, que a Emater trabalha, que é gestão, profissionalismo e planejamento. Esse é o tripé da sustentabilidade do negócio do produtor. E, principalmente, num ano onde nós temos, então, a elevação dos custos, nós temos que ter a gestão como uma preocupação bastante grande para que você possa ter tranquilidade ao longo dos anos com a atividade agrícola.